Está de volta o maior podcast da face da terra, digo, está de volta o maior podcast da América Latina, digo, está de volta o maior podcast do Brasil, digo, está de volta o maior podcast do Rio Grande do Sul, digo, está de volta o maior podcast da cidade de Porto Alegre, digo, está de volta o maior podcast do bairro Medianeira, da cidade de Porto Alegre, digo, está de volta o único podcast gravado no bairro Medianeira, na cidade de Porto Alegre, SonicCast, episódio 21, um podcast, um produto do grupo Crazy Arts Sonic NM Entertainment, com os personagens mais aleatórios do mundo, patrãozinho, Má, 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 oi, mas que coisa, criança Oi gente, tudo bem? Coisa legal, estarei aqui de volta Seu cun Olha, tia, que coisa, nuvens como no Nimbus Molusco Companheiros e companheiras do meu Brasil, como vocês estão, tudo bem? Já foi É isso aí, no tocante, esse daí toquei Mário Juan Fala galera, vou estar de volta na próxima temporada, what a well, well, well Padre Quevedo Isso não existe, será algo falso, SonicCast, uma grande charlatonista Luciano Hulk Loucura, loucura, incrível, estar de volta aqui neste programa Ilocutor Oi gente, que coisa legal estar aqui de volta Quem é você, locutor de voz sinistra, que está roubando meu lugar no SonicCast? Eu sou o locutor da nova temporada, com mais verba, novos personagens, neste podcast completamente louco e sem noção E com vocês, o maior nome do entretenimento da podosfera mundial Solta a trilha e vem ele, Sonic N.M. Fala pessoal, aqui é o Sonic N.M. da Crazy Art Sonic N.M. E você está no SonicCast, o podcast redondinho e cremoso Que maravilha, estou de volta Voltei, voltei, voltei Vocês não se livraram de mim, não meus amiguinhos Eu falei que era apenas para vocês aguardarem um pouquinho Guardarem suas emoções, que sim, voltaríamos com uma nova temporada do SonicCast Episódio 21, o primeiro episódio desta nova temporada Episódio que marca os 14 anos da Crazy Art Sonic N.M. A marca deste amiguinho aqui, que prometeu no episódio 20 que voltaria no episódio 21 Na data exata em que a Crazy Art Sonic N.M. completa 14 anos de existência Olhem, só olhar ali na sua plataforma de podcast, ali no Spotify Vai estar a data 26 de maio do ano de 2022 Hoje, a Crazy Art Sonic N.M. completa 14 anos de existência E conforme prometido, voltamos com a nova temporada Episódio 21, porque eu não vou parar de contar Eu vou só seguir a sequência, mas demos um intervalinho Primeiros 20 episódios, primeira temporada A partir do 21, uma nova temporada E conforme eu também tinha prometido, nessa nova temporada Coisas diferentes, não seria aquele episódio tradicional, padrãozinho O redondinho e cremoso vai cada vez ficar mais redondinho Cada vez mais cremoso, cada vez mais encorpado Também prometido de que algumas pessoas iriam surgir nesse podcast Não seria mais apenas um podcast solo Teremos episódios solo, naturalmente Mas pessoas importantes para a minha vida estarão aqui também Porque já que na primeira temporada foi para contar as histórias do Sonic Contar as histórias da Crazy Art Sonic N.M. Vocês perceberam que por mais que seja um trabalho individual Ninguém constrói nada sozinho Então eu precisava também trazer pessoas que são importantes na minha vida E se tu já tá ali, já leu o título do episódio Já sabe do que eu tô falando Já tá ligado, já tá ligado Porque o quem? Quem? Quem é a pessoa mais importante da face da Terra? A minha mãe Não tem, não existe outra pessoa mais importante Se não fosse a minha mãe Não existiria o Sonic Não existiria Crazy Art Não existiria Sonic Cast Vocês não me conheceriam Porque eu jamais existiria Então, nessa novidade Nesse primeiro episódio da nova temporada Aqui no episódio 21 Um bate-papo Com a mulher mais maravilhosa Mais espetacular desse mundo Mais linda Mais gostosa Mais tudo Com a minha mãe Então, depois dessa abertura Maluquinha que fizemos O bate-papo com a minha mamãe E depois, no final aqui do episódio Eu volto trazendo mais algumas coisinhas Então, curtam esse papo que eu tive com ela Que foi muito legal de fazer E, óbvio Surgirem questões Surgirem perguntas e dúvidas Que a gente pode ter conversado E talvez ter ficado, né Pra falar e não falou Me mandem Aqui depois eu pergunto pra ela A gente pode fazer uma parte 2, 3 aí Do meu papo com a minha mãe Então, sigam ouvindo Porque agora teremos esse papo muito bacana E depois do papo Eu volto novamente Então, se liguem Se liguem Vamos curtindo Vamos curtindo É que tem uma musiquinha Que eu inventei Que era assim, ó 3 doses de vacina Não ter apertado 17 São as credenciais Pra participar do Sonic Cast 3 doses de vacina Não ter apertado 17 São as credenciais Pra participar do Sonic Cast E como tu tomou 3 doses de vacina E tu não apertou 17 Tu estás convidada Pra participar do Sonic Cast Ela A mulher A mulher mais linda do mundo Que não é nada mais Nada menos Que a minha Mamãe Tá, as pessoas sabem Que tu é minha mãe Mas tu tem que te apresentar Senão fica Ah, tô falando com a minha mãe Te apresenta aí Pra quem As pessoas que não te ouviram Não te conhecem Então me apresenta como tu quiser Como tu gostaria Que as pessoas te conhecessem Te apresenta Te apresenta Eu sou a Janilce Freire Coimbra Trabalho com Sou uma consultora do Avon e da Natura E sou uma dona de casa também Mãe de 3 filhos Além do Vinicius Eu tenho a Larissa e o Lucas Mas quem é o Vinicius? Eu só conheço o Sonic Ele é conhecido como o Sonic Mas eu chamo ele de Vinicius Sim, é Aqui hoje é o Vinicius Entrevistando, tá? Vamos fazer de conta, tá gente? Tem a Larissa e o Lucas Ah Sim Eu sou uma pessoa amiga de todo mundo Ah, isso é verdade Sou uma pessoa muito religiosa Isso Sou religiosa E todo mundo que tá doente Eu rezo por todo mundo Gosto de rezo por todo mundo Bastante Mas vamos chegar lá Isso que tu falou O negócio de ser mãe De ter 2, ter 3 filhos É um negócio que eu botei aqui Que eu achei que é interessante Que assim, ó Tu é a única filha E dois irmãos Tu é a filha do Meio Sim Tu tem um irmão mais velho Que já é falecido Que era o tio Jairo E o Giovanni Qual é a coisa que tu lembra Assim, de quando tu era criança Assim, que tu Bah Tu te via assim Como Tu sentia a diferença Assim, na tua educação Quando tu criança Assim, sendo menina Sendo irmã de dois guris Ou Tu nunca reparou Assim, tipo Se tu sofreu algum tipo De tratamento diferente Especial Pra melhor ou pra pior Assim Nunca pensei em te perguntar isso Mas eu me lembrei disso agora Eu acho que não Não lembro, assim De ter alguma diferença A única diferença Assim, que tinha Que Que a minha mãe Tinha uma preferência Pelo meu irmão mais velho Ele era muito inteligente Ai, tem sempre Eu alojava demais ele Às vezes eu ficava meio assentida Ele deve me achar um pouco burrinha Sim, só cuida tua mãozinha Que não vão bater Mas enfim E às vezes eu me achava assim Ai, eu digo Ai, meu Deus Eu queria ser que nem ele Só tirava a nota 10 em tudo Eu não conseguia tirar que nem ele É lógico Sim, porque ele era Meio CDFzinho Sim Não, não é Ele nem estudava, né Não, ele não estudava E tirava a nota 10 Isso que eu ficava assim Impressionada Daí eu tinha Ah, não, eu não tinha ciúme Ciúme eu não tinha Eu ficava assim Por que eu não sou que nem ele Ele desenha bem Porque ele era inteligente Eu sentia assim, sei lá Tipo Aquelas coisas assim Ah, tem que dar um presente pra um Um presente pra outro Não reparava assim Ah, ganhar um presente pior Ou melhor pra seguria Eu até ganhava Às vezes eu ganhava mais que eles Porque a mãe ganhava mais bonequinhos Essas coisas mais pra mim até Tinha o negócio das madrinhas também, né Ah, não A minha madrinha era A melhor madrinha do mundo Daí todo mundo queria que ela fosse Mas eu não queria, né Que ela fosse só a minha Não queria dividir a madrinha Não dividir a madrinha com ninguém, né Minha madrinha era todo mundo Bem, meu pai amava a minha madrinha Era como fosse A minha madrinha da madrinha Maria Era como fosse uma segunda mãe A tua madrinha era a Maria Era a Maria E como é que era o nome da madrinha dos mano Dos tílios, no caso A madrinha do Do Giovanni, acho que era Como é que era o nome dela Ela morava em Canoas Ela ficou sumida um tempo Depois ela reapareceu A do meu irmão mais velho Só batizou e sumiu, né Nunca mais apareceu Eu conheço mesmo essa história É, ela sabia que batiza Pois nunca mais existe Conheço mesmo a história Tá, e eu fiquei pensando Agora nós estamos falando Coisas de criança e tal E no SonicCast Bom, tu reparou Tu ouviu todos os episódios A gente sempre fala De muita coisa de infância Da minha infância Sim Se tu tem que Se eu tenho que te perguntar Assim hoje Assim, ah Mãe Vou te chamar de mãe, tá Não vou te chamar de Janilce Quem estiver ouvindo é Janilce, tá Mas pra mim é mãe Se tu tem que lembrar assim Ah, qual é a primeira lembrança Da tua infância, assim Tipo, porque a gente Às vezes dizem que a nossa memória A partir dos 5 anos pra trás A gente não lembra Depois de adulto, né Ah, eu lembro É uma coisa muito engraçada O que que tu conta então É bom? Eu lembro assim De quando eu ia no Piniquinho E a minha mãe dizia assim Vai lá limpar a Caícia Que o meu irmão Me chamava de Caícia Eu lembro direitinho Sim, não consegui falar Janilce Esse meu irmão sabia dizer Janilce Eu era bem pequena Bem pequenininha Eu lembro que eu tava no Piniquinho E a mãe mandava ele lá Me cuidar no Piniquinho E eu lembro também Quando o meu irmão Mais novo nasceu Eu lembro assim De eu estar Assim, nós estávamos sentado Brincando assim Na areazinha da frente E ele tava assim A nossa casa tinha tipo De uma lomba assim, sabe Era uma Lomba pra quem tá ouvindo E de longe Não tá ligado É a ladeira, né É a ladeira, sim Mas bem assim Era um terreno De mais de 100 metros Era tipo um sítio, né Então era bem grande Daí a mãe tava vindo Com ele no colo Eu lembro direitinho Até a cor do táxi Eu lembro Eu acho que eu tinha uns 4 anos Eu lembro direitinho Caramba Tinha uma história De vocês andarem de charrete Não tinha uma história assim também? Ah, não Era carroça De carroça Como é que era esse história? Era quando o cara levava lenha Em casa Que a mãe tinha fogão a lenha, né Daí ele soltava a lenha E depois ele ia embora Daí nós pedíamos pra mãe Se podia andar um pouco de carona A mãe dizia Só até um pedaço E nós se íamos O cara na carroça Era bem fácil Naquela época Nem se pensava assim Imagina o sequestro Uma criança Um negócio assim Ele era conhecido Mas eu acho que nem existia isso Na nova Aquilo troço absurdo, né Era Vila Nova Só pra contextualizar Isso aí que tu tá contando É na Vila Nova Na Vila Nova Que é um bairro Da Zona Sul de Porto Alegre Que era mais fazenda Assim, mais afastado Mais sítio Não era aquela parte central Ali que tem os prédios Agora os condomínios Sim Era na estrada de Beno e Velho A nossa casa Era na estrada Tá E a casa que a gente tá agora Que eu até contei no episódio O 20 do SonicCast Aquela história de eu Ir morar na parte Que a avó construiu depois e tal Tu mora aqui já Muitos anos, né Tu mora aqui Eu tinha Tinha 13 anos Quando tu veio morar aqui Tinha 13 anos Tá E a casa ela sofreu milhares de modificações O que que tu lembra assim Tipo a primeira vez Quando tu chegou aqui Porque eu lembro que tem a história Que aqui embaixo Onde é o pô Só pra contextualizar A gente tá gravando Aqui na casa da mãe Na cozinha A cozinha A gente entra na casa da mãe Pela cozinha Aquele modelo de casa antiga Que tinham duas portas Então a porta da frente da casa Que fica pra uma rua Era tipo a entrada da casa Assim, a sala, né E aqui embaixo A gente tá Que é um sobrado Uma casa de dois andares É a cozinha Então a cozinha seria a porta dos fundos Mas um dia é a porta de entrada da casa E a tua casa A tua cozinha Também é a tua sala Porque o pessoal sempre chega aqui E fica na cozinha Nem fica na sala, né Tem uma mesa grande Que a gente tá sentado Tem uns bancos e tal Mas quando tu veio morar aqui A casa não era assim O que que tu lembra da casa Da época assim e tal Ela era só a parte da casa de madeira Essa parte da minha cozinha Não existia Isso aqui foi feito depois Não, isso aqui era um pátio Aqui era pátio também Aqui era um pátio E tinha ali onde é o meu quarto Ali onde é o meu quarto Seria a cozinha Que foi depois No início que eu vivia morar aqui Nós só morávamos na parte de cima da casa Que o que era O que tinha vendido a casa Ainda não tinha se mudado Morava aqui na parte de baixo Morava na parte de baixo Daí nós morávamos só em cima Daí eu até não lembro direito Como é que era a cozinha Porque era diferente Na entrada Na parte de cima Era uma Tipo de uma área assim Com vidro Era um corredor assim Era como Tipo fechado assim Pra não pegar chuva O vidro no caso Sim, não De vidro assim O vidro toda a extensão Era uma área assim Era bem diferente Tipo aqueles negócios Que estufa assim De plantar coisas Que loucura Eu não sabia disso Era assim E daí depois tinha A divisão das peças Não era como era Foi modificada E como é que a história É que tinha terra Aqui embaixo A areia Porque aqui é um porão Só pra explicar Aqui era um Bem-vindo porão Não se tinha muita Foi tirado assim Nem sei quanto de areia Eu acho que não tinha piso Era muito assim Era tipo um porão Era rude mesmo É como se tivesse encontrado A casa em cima E embaixo Era um porão Sem peças O porão não tinha Tinha a parede A parede assim Tinha Só que a parte interna Era bem Não tinha Aquele banheiro Que nós usamos agora Ali aquele banheiro Não existia Não existia aquele banheiro Sim O banheiro seria aqui na rua Nessa parte da rua Mas era casinha Ou era tipo dentro da casa Era um banheiro Mas era na rua A gente tinha que vir na rua Pra vir no banheiro Que loucura Eu não fazia ideia disso Era totalmente diferente Totalmente diferente Tu comentou ali Sobre a questão De ser uma pessoa Assim que muito Religiosa Que sempre reza muito E uma coisa Que eu acho que a gente Faz até hoje Na nossa família Pra quem não sabe Nós seguimos Acho que a doutrina espírita Dá pra se dizer assim Apesar que eu não me considero Espírita Sim é Eu me considero ecumênica Porque eu gosto muito da LBV Gosto da doutrina espírita Leio os livros Tudo Mas a LBV Ela é um complemento Eu acho Ela é como se fosse O espiritismo pra mim Sim Só que eles lêem a bíblia Que é uma coisa diferente Porque no espiritismo A gente só lê o evangelho O evangelho segundo o Allan Kardec E os livros Um livro dos espíritos Outros livros Pra complementar Então mas eu gosto bastante Depois que eu comecei Eu me identifiquei demais Sim Com a questão do ecumenismo Tu diz Sim é Eu gosto da religião Assim que abrange todas Tu tem que gostar Até de quem não tem religião Até do ateu Até o ateu é uma pessoa boa É o principal na verdade É o principal Sim As pessoas que tem religião Não é uma pessoa boa Ah não Com certeza Aliás Muita gente se esconde Atrás da religião Pra se dizer correto Principalmente Você sabe Até as pessoas Que eu estou falando Esses aí são os que estão Menos favorecidos agora Porque quem é um bom evangélico Não está ali junto Não é verdade Não Eu sabe por que eu perguntei isso Porque A minha relação Quando comecei a entender O que era o espiritismo A gente era criança E ia sendo espírita Tomar passe E eu lembro Da avó Avoni No caso a tua mãe Que já é falecida Minha avó Dava passe Então na minha cabeça Tipo a avó Passou pra ti A questão Da doutrina espírita Teve isso Mas foi tipo Não obrigado Mas tipo assim Foi por livro Espontânea vontade Ou ela trouxe pra família Porque o avô O teu pai O avô Galba Já faleceu também Era católico E tinha um pouco Desse preconceito Antigamente Eu era criança Naquela faixa etária De seis Sete anos Eu tinha que fazer Até a comunhão Porque o pai queria Que a gente fizesse a comunhão Daí eu ia na missa Sim Eu ia na missa E ia lá junto com a minha mãe Na religião dela E meu pai na época Não era a favor da religião Da minha mãe E ele não gostava Que a avó fosse espírita E o avô era católico E o avô era católico E frequentava a missa Tudo Não, ele não frequentava Ele era aquele católico Que não frequenta a missa Sim O católico padrão É o católico Aquele padrão Que não vai a nada Mas diz que é católico Sim Mas nós Quando era criança Eu dizia assim Mãe, mas por que eu tenho Que ir na missa E ir nos dois lugares Chegou uma época Que a mãe disse Não, você tem que escolher Se eles quiserem ser católicos Vão ser Daí eu optei por ser espírita Daí a gente ia Naquela aula Que idade tu tinha Ah, eu tinha uns sete Acho que oito anos Daí a mãe Sim, porque o avô Queria colocar na comunhão E você Não, eu cheguei Chegou a fazer Você iria continuar Frequentando As outras coisas Sim, mas a comunhão Acho que eu fiz bem criança Eu tinha cinco anos Seis anos Nossa Era bem criança Naquela época Fazia mais criança Daí eu comecei A frequentar As aulinhas de evangelização Que tinha A gente ia no domingo De manhã E no Jairo Porque o Jovem Eu acho que nunca foi Não lembro de ter ido Mas eu e o Jairo Sempre ia Daí eu frequentei Até a juventude Desde criancinha Até a juventude Tipo o que o pessoal Chama hoje do CLJ Essas coisas assim Tipo uma catequese Uma catequese Uma coisa assim Entendi Que daí tu aprende Todas as coisas E aí tu começou A frequentar Daí no caso Depois a parte espírita Não, era A maulinha de evangelização Espírita Ah, evangelização Ah, assim Já Era no centro espírita Onde é que era? Era no Paz e Amor Só que não é onde é Hoje em dia Que era na Onde é que é Hoje em dia? Eu não sei Na Tuiuti Uma travessa Da Andréa da Rocha Na época Só pra contextualizar Isso aqui é centro De Porto Alegre Isso? No centro de Porto Alegre Perto daquele Aquele túnel ali Lourida Sim Lourida Não, eu perguntei isso Porque assim Na minha lembrança A avó dava Paz Então o espiritismo Entrou na nossa família Através da avó Vani E passou pra Daí tu trouxe Não, mas a minha avó A avó Alexandrina Era espírita mesmo Ah, então já é anterior A minha mãe foi criada No espiritismo A mãe foi criada Na Santa Maria No espiritismo Mas a tua avó No caso A avó ia Daí a mãe Quando era criança Também ia Lá em Santa Maria A mãe ia Olha só A avó ia Até eu fui no centro espírita Com a avó Quando a avó era viva Só explica essa parte Implica aí Nós temos família Em Santa Maria Porque o vô Napoleão O bisavô Ele era militar Sim, foi transferido E daí ficou morando Em Santa Maria Quando ele já estava Reformado Reformado E ficou em Santa Maria E o pai O pai não nasceu Em Santa Maria Mas ele foi criado Em Santa Maria também Entendi Daí Sim, mas eu digo Essa parte já tinha O espiritismo na família Então Já tinha Então eu não vou fazer A avó Alexandrina Começou pela avó Alexandrina Eu te conheço Há 36 anos Estou descobrindo agora Porque eu te perguntei A gente nunca tinha falado Para tu ver Para vocês verem Tem coisas que a gente não fala Não fala Isso é muito maluco Não dá curiosidade Sim, outra coisa Que eu fiquei pensando Sim Tu contou que eu veio para cá Tu falou que tinha o que? 13, 14 anos Quando veio morar aqui E tu começou a trabalhar Com que idade Eu até não sei se eu tinha 12 ou até 13 Ela já Era bem adolescente Eu acho que eu fiz 13 anos nessa casa Sim Tu veio para cá Não sei se o microfone Vai captar Mas os gatos estão Se pegando Peito louco aqui Mas deixa Não, perguntei Porque assim Na época Tu começou a trabalhar Bem cedo, né? Com 15 anos Com 15 anos Tá E tu sofreu Tipo algum tipo De preconceito Assim quando começou A trabalhar Porque tu começou a trabalhar Porque na época Aquela coisa Família Se tu não começa a trabalhar Tu não tem teu dinheiro Não tem tuas coisas Então você obrigava Não tinha mesmo Não tinha mesmo Meu pai era assim O vô era uma dessa pai Ele achava que mulher Não precisava estudar Sim Mulher já estudava até E isso era o que? Que ano assim Para a gente ter uma ideia Ano 70? Eu comecei a trabalhar Acho que no ano de 74 74 74 74 E o vô não era a favor Da pessoa ter que chegar Na minha época Tinha que fazer aquele Admissão Que tu tinha que fazer Em várias escolas Ai a mãe É um sacrifício Porque a mãe tinha instituto Mas não dava assim Dinheiro suficiente Daí era um sacrifício Para conseguir dinheiro Para escrever nas escolas Meu Deus do céu Foi um horror Daí foi que depois Que a mãe conseguiu Comecei a estudar Acho que o ginásio Estava na primeira Era 4 anos de ginásio Que nem voltou a ser agora 9 anos Sim Ensino médio Antes era separado Era primário Até a quinta série E ginásio 4 anos Depois o segundo grau Daí tá Fiz o primeiro ano Segundo Daí a mãe Era uma briga Tinha que estar Indo a pé para o colégio E aquela briga Que o pai Não tem problema Não você estudar Se a mulher estudava Acho que a avó Estudou até a quinta série Não sei A mãe estudou pouco Porque a avó Trabalhou muito cedo A avó com 12 anos Já trabalhava Sim Daí Daí está A mãe disse Se quiser estudar Vai ter que conseguir Um serviço Só que para conseguir Um serviço Naquela época A mãe falou Com uma conhecida dela Que trabalhava Nas lojas Pernambucana Era na Roda Praia Tinha uma loja De Pernambucana Daí Ela disse que ia falar De uma outra loja Que ia ver se conseguiu Uma vaga para mim Daí fui trabalhar Num lugar Só que daí Eu tinha que estudar De noite E eu não sabia Eu era Hoje em dia Uma mulher que eu quiser Não sabe andar na rua Eu não sabia Nem ir no centro sozinha Para mim Os mesmos dias Para trabalhar A mãe tinha que me levar No serviço Me levar no colégio Tinha que fazer tudo comigo Até eu aprender Daí depois A mãe falou Com uma que trabalhava Ah ajuda ela A pegar o ônibus Até ela se acostumar Daí foi o que eu fui Me acostumando Foi na marra o troço Mas aí que está aquela coisa Foi um trabalho Meio que Sim obrigado 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 Porque eu não tinha Como ter passagem do ônibus Precisava comprar um livro Não tinha dinheiro Mas não foi Eu digo Mas foi obrigado Pela situação Pela situação É Vou querer Mas não foi Eu quero trabalhar Ter minhas coisas Nunca foi isso Por mim eu não queria Eu queria fazer o ginásio Que nem todo mundo fazia Depois trabalhava Sim Eu queria ou não queria Já saí trabalhando E tu sentiu Fora a questão De tipo A mulher não precisa trabalhar Não precisa estudar Não mas depois eu gostei Depois que eu me acostumei Eu gostava de trabalhar Eu gostava assim Apesar que o primeiro emprego Eu fiquei acho que seis meses Só Porque ganhava muito pouquinho Ficava toda suja Eu tinha que fazer O que tu trabalhava Era com o que? Eu tinha que empacotar coisas Ah sim Daí os pacotes Ah é Os pacotes grandes Uma coisa grande Suja Daí eu saia Daí eu assustou Mas o que tu empacotava Que era sujo Não entendi Aqueles cobertores De antigamente Que se usava Tipo um acolchoado Ah Tu manchava até a roupa Ah sim Era um fiaco E aqui era uma loja Que cortava tecido Daí tinha que ficar Metido Onde é que era isso? Era na Voluntário No centro de Porto Alegre No centro de Porto Alegre Tu lembra o nome da loja? Pernambucana Ah pernambucana É as casas pernambucanas Que hoje em dia tem de novo Sim que tem de novo É as casas pernambucanas Que eu trabalhava Daí eu trabalhei Seis meses lá Daí a mãe mesmo Me disse Ah não vai dar Tu vai ter que sair desse serviço Eu tinha perdido todas as roupas Já não tinha roupa Perdi tudo né Porque tava tudo Não dava um uniforme Não dava um lado Não tinha um uniforme Não tinha um avental Um troço Daí ainda Ganhava muito Ganhava eu acho que Era um salário De aprendiz Eu era aprendiz na época Era menos que o salário mínimo Era tipo metade Um salário mínimo Não que era menos que a metade Nossa senhora Era muito pouco Muito pouco Às vezes eu não tinha dinheiro Nem pra lanchar Com o dinheiro que eu ganhava lá Caramba E eu era obrigada a lanchar Porque eu tinha que sair dali E estudar de noite né Tá mas tu foi trabalhar Porque precisava das passagens Pra ir pro colar Então na verdade O que tu ganhava lá Não cobria nem as passagens Daqui a pouco Não agora sai não Adianta ficar lá Daí eu pedi demissão Tava pagando pra trabalhar daqui a pouco É daí eu pedi demissão Mas sabe Pelo menos agora Tu já trabalhou seis meses no lugar De repente consegue melhor né E eu fui lá Não pra trabalhar no pacote Foi a minha vaga Era pra trabalhar no escritório Eu já tinha datilografia Já tinha curso Já tinha tudo Só que o cara botou Uma predileta dele lá Aí daí quando eu pedi demissão Eu falei tudo Na hora que eu pedi demissão O cara disse Não mas se é por Tu quer sair Eu te coloco num outro cargo Daí ele me oferecer Pra trabalhar no escritório Se eu quiser Se eu queria ser balconista De vendedora Sim Daí disse Agora eu não quero Nem o seu cargo Vem cá de bom Meu Deus Basta o Agora nem o seu cargo Eu quero Não posso surpresa Ficar enjoada daqui Isso é muito ruim né Porque tu cria na pessoa Uma A primeira experiência De trabalhar na pessoa Já é alguma coisa Tão ruim Que tu fica assim Putz eu tô aqui pra isso E tu ainda Tem que se deparar Com toda a situação Depois eu saí dali Acho que não deu 15 dias Que eu tava Sem serviço Eu já consegui o serviço Não fiquei nem perto Daí consegui Uma loja Na Galeria Malcone No centro de Porto Alegre também É no centro Na Budi Ali não 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 Eu digo isso porque Quem tá ouvindo Não sabe O negócio de Porto Alegre Não sabe onde é que era Não mãe Tem pessoas que escutam SonicCast espalhadas pelo Brasil Nem todo mundo é de Porto Alegre Então só pra gente Contextualizar isso Daí eu fiquei trabalhando Nessa loja Um bom tempo também Daí eu acho que eu trabalhei Mais quase um ano Daí depois Saí pra um outro também Daí pedi demissão Tu pediu demissão Pedi também demissão Daí foi quando eu fui Trabalhar Nos radiologistas Tá mas nós vamos chegar lá Nós vamos chegar lá Mais pra frente Eu tenho que perguntar Um negócio antes Tu falou sobre toda essa Função aí de trabalhar Por causa da função De precisar de dinheiro Da passagem Daqui a pouco Tu vê que tu tá Mais pagando Pra ir trabalhar Coisa assim E como tu disse Era uma época que Algumas pessoas pensavam Ah mulher não precisa ir trabalhar Porque Poucas pessoas Trabalhavam com a minha idade Tem isso também Poucas pessoas Tu sofreu alguma coisa Assim que hoje em dia Com a distância Do tempo Tu olha assim Caramba Eu sofri machismo aqui Sofri machismo ali Sofri talvez Algum tipo de assédio aqui Assédio sim Não no meu primeiro emprego Nem no segundo No terceiro Que era Onde tinha aquela Quer falar sobre isso? Não Não Mas eu nunca dei Eu tirava de letra Não imagino que sim Mas tu Mas tu No momento Tu chegava Que bom Mas eu digo No momento que acontecia Tu chegava Tu chegava Se dá conta Caramba Isso aqui tá errado Se dá Não tinha como não Se dá Sim Não tinha O que que era exatamente Alguma palavrinha O que que era Os convites besta Os convites mesmo Dos chefes no caso Sim E que idade tu tinha nessa época Eu tinha Ai eu acho que eu tinha uns Já tinha 18 não? Eu acho que eu já tinha 17 e 18 Eu acho É já tinha uns 17 ou 18 Tá mas 17 seria a menor de idade Então seria pior ainda Se fosse o caso É não Mas eles eram assim Não eram também só comigo Eles eram assim com várias E várias aceitavam Por isso que eles faziam com todo mundo Entendeu? É brabo É brabo Mas daqui a pouco aceitavam Porque vinham ali Uma oportunidade Talvez Crescer Tinha algumas que aceitavam Claro porque Era bonito Não sei o que Daí achavam que a pilaria Elas iam ter alguma vantagem Só que nunca tinham Tu tem uma história Que uma vez tu me contou Que era Tu foi pegar um ônibus E que o cara ficou se passando E daí tu Ah isso aí nem fala Eu tive É? Como é que foi essa história? Essa aí foi quando Eu tava grávida da Larissa Essa aí do Que o cara sentou do meu lado Eu não sei Eu lembro de uma história Que tu me falou uma vez Sobre isso Tem uma que eu Que eu fui Eu tinha Foi fazer um exame de sangue Eu tava até em jejum ainda Eu acho E daí eu fui pegar o ônibus Tava branco Que tem uma parede Sim Tinha em jejum E daí sentei Eu vi que aquele cara O cara não ia Não ia Não tava na sala Uma pessoa não tá Na fila do ônibus E entra E sentou ao meu lado Tinha vários lugares pra sentar Daqui a pouco sentou ao teu lado E sentou e começou com uns papos Daí eu disse assim Dá pra você sair daqui Por acaso eu te dei a confiança Diz pra ele E tu grávida Um barrigão Daí Não não tava ainda barriguda Porque a recém Eu tava nele Não dava pra não notar Que eu tava grávida Daí eu digo assim Pra começar Eu não lhe conheço Não lhe dei a confiança Eu acho que o senhor O senhor tá agindo errado Daí ele Ele ainda ficava parado Daí ele Cai mais um pouquinho Eu vou vomitar Em cima do senhor Que eu tô grávida O homem levantou Na mesma roupa Fica a dica Então a mulherada Quando se sentir ameaçada O senhor diz que vai vomitar E Eu vou vomitar E você faz isso Se você não sair daqui agora Eu vou gritar É engraçado que os caras São bem machos Quando falam em vômito Levantou na hora E desceu do ônibus E se não levantasse Eu ia fazer um escândalo Eu ia chamar o motorista E às vezes Essa pessoa tá me incomodando É absurdo né Tá louco E E outra Daqui a pouco Passa de louca né Ai 300 graus Nem barriguda Deve ter dado Sabe Deu algum sinal Pra ele se passar Porque vai ter gente Que vai dizer isso né Sempre se fala né Tá louco A gente sempre Cara de pau Que acha ainda que é a mulher Que deu a deixe Tu falou o negócio de Enfim Agora me lembrei aqui Enquanto eu tô falando contigo Eu tô olhando o papel Das coisas que eu anotei Pra lembrar de perguntar Eu botei aqui uma assim ó E se tu quiser falar Tu fala assim Não não tá Que eu botei assim ó História dos bairros Eu botei assim Namorado chato Tinha uma história De um namorado Eu lembrei que era engraçado Namorado chato Que vinha no portão E tu te escondia Mas eu não sei se isso Na época de adolescência Eu lembro de uma história Que uma vez tu me contou Que eu achei muito boa Ele não chegou a vir Ele vem só uma vez Eu beigava Porque não precisa Canção do endereço Eu tinha ido Acho que numa formatura Na casa da Janete Não sei se é do irmão dela Janete é uma amiga tua Só pra gente explicar Na época da adolescência Sim Mas ela era simples Ela sempre foi mais velha Que a Janete Então ela era formada Então eu tinha uns amigos Daí eu conheci um amigo dela Acho que não sei se era amigo dela Ou amigo do irmão dela Daí O abobado me pediu em namoro Eu aceitei Imagina tu conhece a pessoa E aceita No baile assim Só que eu me arrependi Quase na hora Que idade tu tinha? Ah eu era Acho que eu tinha uns Ah era bem nova Tipo o que? Doze? Treze? Não Não tanto nem Eu acho que eu devia ter Uns dezesseis anos Por aí E ele pediu namoro E tu disse sim Eu disse sim Só que no mesmo tempo Mas tu queria ir no baile Com ele só na verdade Só pra dançar Só fiquei ali na hora Mas não imaginei Que o cara ia levar Aquele troço a sério Eu disse Eu já trabalhava pra ele E quando eu saí Do serviço Que eu ia descer Do elevador Eu vi ele E eu disse Sobe rápido Sobe rápido No elevador Daí eu disse Eu vou ter que ir pelas escadas Pra ele não me ver Porque eu tinha que ir embora Porque eu tinha que ir pro colégio Meu Deus do céu Daí eu saí pela escada Do lado Coitado do cara Ficou plantado lá Esperando E ele fez isso várias vezes Eu sempre tinha que me esconder dele Meu Deus do céu Eu nunca falei com ele Foi um namoro assim De uma ficada Foi um namoro à distância Se for parar pra pensar Ainda deu Tu disse sim Depois nunca mais Que bonito Uma vez Eu tava caminhando na rua Já tinha passado um bom tempo Eu enxerguei ele Putz Eu fiz o que não vi Tá e não era nem Não era nem bonitinho Pra fingir que desce De vez em quando Pra dar uns Ele era muito alto E eu parecia um anão Perto dele Ah é bom contextualizar Não sabe o que eu perguntei Conheci outras mães né Que tinha várias pessoas A gente ia naquele Nonoíteres clube Quando a gente era adolescente A gente era sócia Daí ela juntava Uma turma né E quando a mãe não ia E o pai Que o pai adorava Como é que você sentiu Ou sair pra dançar E com a tua mãe Sentar na mesa Eu não sabia Mas é que era natural Era natural Porque se fosse hoje em dia Tu imagina tipo Por exemplo Meu irmão acabou de sair Tu imagina assim Se tu tem que por exemplo Ir no lugar E ficar lá esperando o Lucas Se diverte Ele olhando ali Tá ali minha mãe Mas isso era mais Com menina né Os meninos Os pais não faziam isso Era só com as meninas Não contextualizar Isso aí Interessante Eu até teve uma época Que eu não saia com a mãe Quando eu saia com a Janete O pai dela levava Com a nós nos lugares E depois buscava Daí Mas o pai ficava furioso Eu vou dizer um monte de desaforo Porque a mãe não devia deixar eu ir E o pai já dizia assim Se tiver grávida A culpa é tua Puta que pariu Mas dizia bem Se ela voltar grávida A culpa é tua Falando em grávida Agora já que tu falou Tocou no assunto Ai coitadinho do pouco Eu não lembro É mas é Enfim Mas é que é a época né A gente tem que entender E contextualizar Que cada época Tem essas coisas né Na época eu ficava furiosa Assim Tu te apresentou Dizendo que tu é mãe Mãe de três filhos E etc e tal Tu sente alguma diferença Em ser mãe de menina E mãe de menino Tipo alguma coisa assim É diferente É A Larissa despertou Mais cedo Pra várias coisas Até pra sair né Com 12 anos Ela queria Mãe pode ser na zenha É que ela adorava ir na zenha Sim Daí eu dizia assim Tá pode Vai com alguém Mas tudo Vai detalhe um pouquinho Vai lá Comprar alguma coisa Volta pra casa E vocês No caso Tu Não tinha Eu demorei mais né Não tinha iniciativa De sair Eu dizia assim Convida um amigo teu Pra te ir no cinema E ir no shopping Porque a pessoa Não pode despertar De repente Ela diz Não se queria ficar no quarto Desenhando Não queria sair de casa Pra que sair de casa Não é que Guri demora Eu acho que demora mais Pra despertar Até não sei né Hoje em dia Se os guris Mas pelo que eu vejo As gurias são mais rápidas Nessa parte Logo elas já Dizem Mas eu digo assim Na criação da infância Tipo sei lá Aquela coisa base Ou tirar fralda Alguma coisa que tu vê Porque tu foi mãe Tu foi minha mãe Durante 5 anos Eu era teu único filho Nasceu Talvez 5 anos depois Então tem a ver A visão diferente mesmo Tipo ah Cudei de um guri Cudei de uma guri O que que tu lembra Pode ser muito Não O cuidado em si Eu acho que é o mesmo cuidado Tanto menino assim Só nessa discussão De tirar fralda Que é mais complicado Eu acho que menino É mais complicado Menino aprende mais rápido Eu pelo menos com a Marissa Eu achei que ela aprendeu Muito rápido A Marissa falava Ligeiro, ligeiro Ela não dizia xixi Ela dizia ligeiro E em 3 dias Ela aprendeu A pedir já 3 dias E tu levou mais de 15 dias Meu Deus do céu Mas foi mais até de 15 dias Eu acho Mas tem gente que leva 3 dias Ah é muito rápido Tem gente que leva mesas Isso foi isso Claro com certeza É muito complicado A vizinha aqui do lado Deixava a criança Um guri pelado Porque não queria estar Botando roupa nele Pra fazer xixi Que é um pecado Ele também É uma criança pelada Ali por causa do xixi E a criança pode cair Se machucar Óbvio Frauda Não quer que tire Quando a criança Eu tirei com um ano E não era nem É bom que a criança Já fale alguma coisa Pra poder pedir também É mas o Lucas não falava Eu consegui tirar Porque o Lucas demorou demais Pra falar, você lembra? Sim, teve isso O Lucas não falava Durava quase 2 anos E não tinha uma prova Como é que tu fez Pra tirar a fraude Eu não lembro disso No olhar E eu só pelo olhar Putz No olhar Mas era Eu achava Ele piscava o olho Número 1 Piscava o olho Número 2 Quando era cocô Ele se escondia total Daí tu tinha que sair a toda Ele ficava num quentinho Eu lembro disso E xixi Tu dá um tempinho Tu dá Se eu tomo um suco Uma coisa Dá um tempinho Tu vai com o xixi ali Vai com o peniquinho perto Sim Ah, mas era complicado E um apartamento Ele tava com carpete Ele nunca Nunca fez xixi no chão Nunca Não sei como Sempre E ele não aprendeu Ele foi rápido até Tu vê, né Pra tu ver Não, e tu falou O negócio de menino e menina Tem um negócio Esse aqui eu anotei mesmo Que era pra te perguntar Tem uma história Tu me falou uma vez Eu não lembro qual era o parente Que pegou a tua mão E fez meio que uma previsão Assim Tu vai ter três filhos Alguma coisa assim Não, era parente Como é que é essa história Era um tio da Janete Da minha amiga Da Janete Que já foi mencionada aqui Nós tava na praia E daí eles estavam Na casa da Uma tia dela E a gente foi lá E daí ela dizia Que ele lia a carta E lia a mão da gente Daí ela sempre adorava Saber essas coisas Ah, eu não gosto de saber Eu não gosto de saber o futuro Deixa que o futuro aconteça A hora que tiver E daí ele disse Ah, deixa só ele olhar tua mão Daí ele olhou E disse que ele ia ter três filhos Eu digo que ele acertou Eu tive três filhos E nessa época Tu era casada ainda não? Não, nem era Tu imagina Nem casada Eu acho que eu já namorava Já namorava o teu pai na época Mas acho que só namorava Não, ainda não Não tinha ainda Que louco Ele não botou assim Vai ser dois guris Uma gurinha Não, você não chegou Falou, falou Vai ter três filhos Bah, que troço louco Acertou na música Bom, a gente falou De um monte de coisa Que falou de família De ser mãe de filho Mãe de menino De menino Essa previsão E falar em previsão Nós estamos num ano Tem uma pessoa assim Que eu sempre admirei Porque assim Tu é uma pessoa sempre muito Não tem nada Eu quero perguntar Alguma coisa assim Às vezes tu vem com a notícia antes Ah, tu viu que o dólar Não sei o que lá Tu viu que o político Tu sempre É uma pessoa super Ou tá ouvindo rádio Ou TV Tu sempre te informou Sempre te informou E nós estamos num ano eleitoral Tu tem o coleto expectativa Pra esse ano Assim A gente não tocou Em nenhum assunto Muito mais tenebroso Falamos de família fofa Que agora E se não quiser falar Também não precisa Mas assim Estamos num ano eleitoral Muitas coisas aconteceram Nesse período Que a gente viveu Nos últimos anos Em função da pandemia Também Mas enfim Tudo que a gente vive Guerra agora também Tu tem o coleto expectativa Assim pra esse ano eleitoral Porque nós estamos gravando Hoje é dia 30 de abril Vocês vão ouvir esse episódio Quase daqui a um mês Vão ouvir no dia 26 de maio Então As eleições vão ser em outubro Então junho, julho, agosto, setembro Tudo Em cinco meses Em cinco meses Vai acontecer muita coisa Tu tem alguma coisa Assim que tu imagina Assim Putz imagina se daqui a pouco Sei lá Dar uma briga Que nem aconteceu nos Estados Unidos Ou Pelas coisas que tu vê Assim Qual é a expectativa Eu espero que não aconteça Porque essa guerra Já tá mais longa Do que todo mundo Achava que ia ser uma coisa Rapidinha E não O troço tá se prolongando Tomara pra não influir Sim pra outras coisas Nos outros países E pra questão Brasil Assim da eleição Tu acha que pode ter alguma coisa Parecer que nem aconteceu Com o Trump Lá o pessoal invadindo Um capitólio da vida Um troço assim Eu tenho um pouco de medo Porque o Bolsonaro É totalmente contra As urnas Sim Ele teve que aceitar Na marra Sim Então eu espero que ele aceita O veredito Sem ele perder Espero que ele perca Ah você Espero que eu perca Então Ah você Você é mãe do Sonic Você vai votar em mim Se eu tivesse condição De me mudar daqui Se ele ganhasse Eu me mudava Sinceramente Eu não pretendo Que o senhor me ganhe Ó Bem pontuado tá Só pra colocar Vote em qualquer um Menos nele Menos nele Se tiver um cone da EPTC E ele Vote no cone da EPTC Vote no boneco do posto Né Pelo amor de Deus É bravo É bravo Eu botei aqui Eu não sei se você quer falar Nós tava falando outro dia Sobre quando a gente Tu falou agora De tirar a fralda De quando a gente era criança E dificuldade de ir no banheiro E coisa assim Nós lembrando Na história do supositório Qual é a história do supositório Que a gente ficou de contar Supositório É uma coisa Que sempre existia o supositório Existia o supositório Tem um que é pra Quando a criança tá com febre Que não consegue tomar remédio A pessoa bota o supositório E ele dura Umas quantas horas Da criança sem febre Sim A mãe colocava E nós Como é que tu faz Pra chegar pra Eu vou colocar Mas tem que ser pequena Não A criança tu não tem que falar Tem que botar ele de um dia Pra cima Não avisa Aponta pra lá Assim vira o rabo Pra cá Não Criança pequenininha Tu não avisa Não eu sei Mas eu digo assim Mas o Lucas Eu tinha que colocar Porque ele tinha dificuldade Desde que ele nasceu Ele não Eu já tive que levar Ele acho que Com 4, 5 dias Eu tive que levar Ele no doutor Um bebê Que eu não fazia cocô Nunca tinha visto isso Mas teve o lance Que o Lucas Também tinha uma questão Da hernia Não Mas a hernia Começou Será que não apertava A hernia não apareceu De cara que ele nasceu Foi depois que ela foi aparecendo Que foi o umbigo Ele teve a hernia de umbigo E a ignal Que desce pro saquinho Daí ficava inchado em cima Depois ia pra baixo E ele ficava se espremendo O tempo inteiro Que era muito engraçado Parecia que ele já ia fazer cocô E não fazia Não fazia Não Daí que eu botei o supositório Que o doutor mesmo Falou que podia botar Mas não adiantava nada Porque o lado que eu botava E não acontecia nada Normalmente Às vezes acontece Ah não Eu lembrei por que Que eu perguntei isso Porque eu estava falando Do supositório Ser de glicerina É de glicerina E aí Hoje em dia O Lucas Meu irmão Adora sabonete de glicerina Não é uma lembrança Botou no meu cu Isso aí Botou uma banha Não Mas o sabonete de glicerina É porque ele é alérgico Qualquer coisa É o único sabonete Que é mais Até um bebê Tu dá banho e bebê Só com sabonete de glicerina Sim Que é o mais Menos Vai ter reação Mesmo eu vendendo natura Eu não daria Eu daria Se fosse Tiver um nenenzinho Eu ia dar Aquele granado de glicerina Que era que eu dei banho Em todos vocês Nunca dei Com outro sabonete Tu vê né É o sabonete Pra mim Perfeito Pra beber É aquele Até isso é uma questão Também de De tato né É Pra ter a noção Tá agora voltando Tu falou lá atrás O negócio de trabalhar Na sua ideologia E tal Tu trabalhou um bom tempo Lá né Quase Quase sete anos E tu atendia uns famosos Lá também Tinha umas histórias Assim né É que lá era uma clínica De radiologia Depois fazia ecografia Também Fazia aquelas tomografia Computadorizada E a gente na época Logo que eu entrei lá A gente era Tinha convênio com o Inter Vários jogadores do Inter Falcão Todos esses né Porque era jogador E eu ia fazer exame lá Sim Todos esses Tá E qual é que era a história Era a Odisseia Com o nome da tua chefa né Era a minha chefe Não tinha uma história Do Do sobrinho dela Do filho dela Que era uma criança Assim bem fofa Assim Só que não né Não era desse serviço Era do outro Da cotiza Isso O filho da minha chefe Era o filho da minha chefe Bonitinho assim De terninho azulzinho Nunca esqueço Aquele olhinho azul E loirinho Nossa Ai que criança fofa Mas quando começou Eu queria matar A criança era o demônio né Meu Deus do céu Que criança malva Não e ele Qualquer coisa que tu fazia Ele dizia Vou cantar pro meu pai Pra ele te demitir Ele dizia bem assim Bem tindo Ele era né Tipo eu assim Meu Deus do céu Não ele estragou A máquina que eu trabalhava Máquina de digitar De escrever De digitar Elétrica Que era a minha máquina E eu acredito que ele Daí o meu chefe O chefe tinha Mas tinha o chefe Do administrativo Que era o que a gente Obedecia lá né Quando estragava Alguma coisa Eu tinha que ir lá Falar pra ele Eu tive que falar pra ele Eu digo Eu não fui eu que estraguei A minha Que era a esposa dele Trabalhava lá também Mas só um horáriozinho Da tarde que ela trabalhava Só pra dizer que trabalhava Daí ele Ela disse Pode deixar Deixa ele brincar um pouquinho Tive que deixar Mas tu não podia ter deixado O que o senhor queria que eu fizesse Se a dona ali Do troço Mandou deixar a criança brincar Me chamou Falei uma criança A brincar Meu pai disse Que tu gosta Quando eu participo De você nesse cast Me saiu sabendo E tu é a minha avó Porque seu filho Do sonho E tu é a minha avó Eu tô entrevistando A minha avó Oi vó Oi né Que bobagem Bom Conversamos bastante Tem alguma coisa assim Que sei lá Que eu poderia ter perguntado Que eu não perguntei Alguma coisa Nessa coisa Que nós estamos aqui conversando Numa boa Que dá alguma história Assim Bah isso é legal de contar Ou que é engraçado O que tu gostaria de falar Que eu posso não ter Não perguntado Não sei Já nem sei Se faltou alguma história Então se faltou alguma história Vocês que estão ouvindo aí Fica para uma próxima Fica para uma parte Me mandem Espero que tenham gostado Gostou? Gostei Foi de boa Ficou nervosa Não né Fiquei nervosa Então tá gente Vocês vão ouvindo Aí depois eu volto Para me despedir de vocês Espero que tenham gostado E até a próxima parte Vai rolar a trilhazinha Aí de fundo E daqui a pouco eu volto Para dar mais uns tchau E falar mais umas coisinhas Vamos se ligando Vamos se ligando E aí gente Gostaram do meu papo Com a minha mãe? Imagino que sim Eu gostei bastante Essa nova experiência Em trazer pessoas Aqui para conversar Então para começar bem Começar então Com uma pessoa bem especial Com a minha mãe É aquela coisa né gente Depois que a gente gravou ali Ouvimos por cima Um pouquinho O nosso papo E aí depois ela pensou assim Bah eu poderia ter falado Sobre tal coisa Eu poderia ter perguntado Tal assunto Que é natural né Depois que a gente conversa Vai ouvir Vai lembrando de outras coisas né Então se vocês também Ficaram curiosos ali Ouvindo o assunto Deram umas risadas E pensaram Bah por que que tu não perguntou Sobre tal assunto Ou daqui a pouco Surgiu alguma dúvida Alguma coisa a mais Que tu ficou com dúvida Que gostaria de saber Sobre a história da minha mãe Ou comigo Alguma coisa na criação Enfim Qualquer dúvida que possa surgir Me manda aí Que eu mando para ela Talvez a gente faça Uma parte 2 E aí também Ou só trago as respostas Aqui para vocês também Ou pequenos drops Quem sabe né Vamos bolando novas coisas Aqui dentro do SonicCast E não podemos também Deixar de agradecer Ao apoiador desse podcast O nosso patrocinador A Draft Personal Soccer Que foi a primeira vez Em que usamos Simultaneamente Os dois microfones Dados por eles de presente E vocês puderam perceber Que um dos microfones O que eu uso aqui O do âncora De fato Ele é mais potente O microfone anterior Ele tem uma qualidade inferior Porque é o microfone de lapela Então em alguns momentos Ela falava mais distante Do microfone Acabava se mexendo Então a voz dela Ficava realmente Um pouco mais baixa Que a minha Mas a gente também Está aprendendo Como fazer com dois microfones Trazendo novas pessoas Novos amigos Amigas Amigas Aqui para conversar Comigo no SonicCast Então aproveitem Sigam os guris Aí no Instagram Também Arroba Draft Personal Soccer A sua academia A sua academia de futebol Práticas do futebol Aliado a exercícios físicos Para você sair da academia Cansou daquela chatice De ficar preso Não Vem te mexer Vem jogar bola E fazer disso A tua prática de futebol Para você que é aqui De Porto Alegre Região Metropolitana Segue os guris Aí no Instagram Arroba Draft Personal Soccer E se tu é de longe Não tem como fazer Essa prática com eles Igual segue Para dar esse apoio Porque as marcas Que colam por aqui Elas sempre são Muito bem vindas E a gente sempre vai agradecer A Draft Personal Soccer E gente Nesse meio tempo De intervalo De SonicCast Onde Nesse período Que fiquei sem gravar O podcast Algumas coisas aconteceram E aquele quadro clássico Onde eu dou ali As dicas culturais Dicas sociais Que eu peço ajudas Que eu divulgo coisas Nesse meio tempo Uma menina Ali pelo Instagram Veio falar comigo Ficamos amigos Me contou a história dela Ela também Assim como a minha mãe Ela também é mãe Uma mulher Mãe solo Que sofre suas dificuldades E que sofreu um acidente E que está precisando De nossa ajuda Então Ela tem um textinho Que ela Divulga nas suas redes sociais E pede sempre Para o pessoal compartilhar Eu vou ler O textinho Que ela me mandou Que na verdade É um bannerzinho Que fica ali Nas coisas dela Então vou ler Exatamente como está escrito aqui Para que a gente possa Ajudar ela E vocês vão entender Do que eu estou falando O texto começa assim Urgente Compartilhe por favor Nunca na vida Tive que pedir dinheiro Sempre trabalhei E com muita dificuldade Criei minhas duas filhas sozinha Mas faz dois anos Que meus problemas de saúde Têm se agravado Tenho fibromialgia Pressão alta E sequelas De um acidente De carro Doze pinos no braço Ansiedade Arritmia Devido a todas as doenças E ao diagnóstico Que veio Em janeiro de 2022 Que a minha filha Mais nova Tem autismo Não consegui mais trabalhar Estou inválida E ela precisa muito de mim Durante o dia Tenho um processo Por invalidez Em andamento Há três anos Ou seja Ainda não recebo auxílio E o auxílio Que a minha filha Tem direito Ele ainda não recebe Pois estou encaminhando Tudo pelo SUS Agora Preciso juntar Doze mil reais E se não O meu apartamento Vai a leilão Pois a empresa Responsável pela cobrança Do meu condomínio Não está aceitando parcelar De uma maneira Que eu consiga pagar Já entrei Com o pedido Para poder pagar Com o juiz parcelado Mas ainda não tive a resposta Por isso Estou fazendo Essa vaquinha Para tentar quitar A dívida E não perder A minha moradia Por execução De penhora de bens Então tem Essa ajuda aqui Que é o Pix Para a vaquinha O Pix é o seguinte É o e-mail dela Que é Fafabits Arroba Gmail .com Eu vou se letrar Fafá Se você puder ajudar Com qualquer valor Eu agradeço Do fundo do meu coração E ela coloca Que nesse momento Quando eu dei o print Aqui para ler Até provavelmente Vocês ouvirem Já tem um valorzinho maior Mas até agora Ela conseguiu juntar Seis mil Duzentos e quarenta e cinco reais Um pouco mais Da metade do valor Mas ela precisa continuar Para chegar No valor total Dos doze mil Então no Instagram Para quem se interessar Segue ela lá Procura ali no Instagram Por Fafá Ximia Ximia com X Tem também aqui O Facebook dela Que é a Fabiele Lima E o Facebook é Fafá Lima E também tem aqui O WhatsApp Ela permitiu que a gente Divulgar o telefone dela aqui É o DDD 48 99 12 44568 Repite 48 Que é o DDD 99 12 44568 Então um beijão Para a Fafá Lima A querida Fafá Ximia Que vai ser Digamos Hoje então A nossa dica Sociocultural Aqui do SonicCast Para a gente ajudar A gente sabe que Muitos encaminhamentos Em questão de saúde No sul São demorados Então as pessoas Precisam realmente Fazer essas vaquinhas Às vezes Submeter A essa situação Que é chata Mas sempre que a gente Puder ajudar Então aquela coisa Não precisa pensar Vou ter que fazer Uma grande ajuda Um grande Pix Não Ajuda de 5 reais 10 reais 1 real Não interessa Ajuda tu conseguir ajudar Mas é isso Quanto mais gente Puder ajudar Por isso que a gente Sempre pede Para compartilhar o episódio Mandar para frente Mostrar para mais pessoas Porque quanto mais A gente puder ajudar Mais fácil a gente Chega nesse valor De 12 mil Para ajudar A Fafá E já que Tivemos um episódio Diferente hoje Com bate-papo Com novidades Com dicas sociocultural Enfim Esse episódio Para marcar Os 14 anos Da Crazy Art Sonic Nem Então Se você Chegou até aqui No episódio 21 Do SonicCast Manda aí para mim A hashtag Maternidade A hashtag Do episódio 21 SonicCast Se você chegou até aqui Hashtag Maternidade Bom Aquela coisa né Podcast Aquela coisa bacana Até porque eu não sei A hora que você vai estar ouvindo Você pode estar ouvindo De manhã Pode estar ouvindo Detalhe Pode estar ouvindo De noite Madrugada Então um bom Aquele momento Do seu dia Que vocês estiver Ouvindo esse podcast E eu vou deixar Aquela clássica né Não esquece Segue o Spotify Segue o SonicCast No Spotify Clique em seguir Para sempre que tiver Episódios novos Você vai receber As notificações Desde 5 estrelinhas Para esse podcast É muito importante Avalie esse podcast Com 5 estrelinhas Para ele ganhar engajamento Ganhar relevância Cada vez mais Na podosfera Me segue nas redes sociais Ali Arroba Sonic Underline NM Tanto no Instagram Quanto no TikTok Quanto no Twitter E no Facebook E no Youtube Você me encontra Por Crazy Artists Sonic NM Onde é que eu vou deixar O beijinho hoje Um beijinho na sua Pleura Olha só que coisa Um beijo Para os meus amigos Para as minhas amigas Amigues Um beijinho E tchau tchau Boa